Vamos ver sua família, a turma de Monte Alegre, que só me traz alegria Essas pessoas fiel, da copa somos fiel, que essas pessoas sadia Vim pra fazer poesia e com vontade de cantar Juntos com o nego de toca, parecida espetacular Tens poeta sergipando e vendo você gravando na tela de um celular Eu, entre as belezas do mundo Eu, entre as belezas do mundo Destacamos com prazer Que a beleza feminina não dá trabalho escolher Mulher linda e carinhosa, arrasando o povo de ver Ele vai chamar você de fobona Ele vai chamar você de fobona Ninguém se cansa de ver Fazendo qualquer passeio Assistindo vaqueada Futebol, bailo, rodeio Para essa mão, Redu Para essa mão Se tiver mulher no beijo Vai assistir torneio Chão novinho, carinhosa Se alegra se tiver Uma galera agitada Porque se faltar mulher A festa não vale nada Porque vem organizada Tem que ter mulher presente Pra homem gastar dinheiro Curte e bebe na guardente Fecha sem mulher Vria Mas com mulher fica quente Pode ser de qualquer cor Mulher é quem faz nós homens Por ela morrer de amor Nós vemos que o Senhor É o pai da criação Fez o globo universal Fez tudo por perfeitão Mas a mulher pra nós homens Foi a melhor invenção Mas a mulher pra nós homens Foi a melhor invenção Eu me apaixonei Por você, minha querida Como vai ser minha vida Sem seus carinhos eu não sei Se for pecado eu peguei Com a paixão varonil Será que você não viu Que eu sou da sua cor Que mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Que mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Mulher ninguém não maltrata Mulher adora esse carinho Abraça rosto e beijinho Pra ela não ser ingrato Essa história tem a data Foi de março pra abril Que essa mulher surgiu Foi embora e não voltou E mulher bonita é a flor Que existe no Brasil E mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Eu criei coragem E falei de amor o certo Ela disse não dá certo Porque vou fazer viagem Eu já comprei a passagem Eu vou embora pra o rio A paixão me perseguiu Fui para aí outro setor E mulher bonita é a flor Que existe no Brasil E a paixão me perseguiu Foi para aí outro setor Que mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Mulher ninguém não maltrata Ela merece carinho Abraça rosto e beijinho Pra ela não ser ingrato Essa história tem a data Foi de março pra abril Que essa mulher surgiu Foi embora e não voltou E mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Que essa mulher surgiu Foi embora e não voltou Que mulher bonita é a flor Que existe no Brasil Oh mulher Também amo o senhor